Fala galera chegando com duas informações importantes de agora à noite trouxemos durante a nossa live Mercadão Celeste dois novos nomes no radar do Cruzeiro e com conversas em andamento se vai fechar ou não aí já é outra história mas o Cruzeiro tem uma conversa para contratar o Nicão meia que não vai ficar no São Paulo aí claro que tem que encaixar custos e tudo mais mas é um nome que conversa assim com o Cruzeiro tem uma negociação em andamento e o outro nome é Wesley atacante de beirada do Palmeiras outros clubes procuraram mas o Cruzeiro está na disputa e o Palmeiras não dificultaria uma negociação mas teria que ser compra e o Cruzeiro conversa não sei se vai conseguir efetuar uma compra mas tem muito interesse de ter o Wesley atacante do Palmeiras aqui na toca da Raposa 2 seriam dois nomes importantes para o elenco neste início de temporada e vamos aguardar o desfecho destas negociações mas Nicão meia de 30 anos que está no São Paulo não vai ficar no clube fez aí um 2021 muito bom no Atlético Paranaense 2022 teve dificuldade no São Paulo não repetiu o mesmo desempenho mas é um jogador ainda com 30 anos apenas né e com possibilidade de voltar a ser aquele Nicão que se destacou muito no Atlético Paranaense e o Wesley que é um jogador de beirada novo ainda com margem para crescimento e o Cruzeiro então tenta esta contratação esse nome até surgiu depois a situação deu uma esfriada mas agora voltou e o interesse é muito forte do Cruzeiro de ter esses dois atletas como reforços para a próxima temporada as apurações aí em conjunto com o portal Deus Medibre e do Nicão com a colega Monique Vilela lá de Curitiba com o Wesley também a participação do ótimo André Hernan então dois novos nomes em conversas com Cruzeiro meia Nicão e atacante Wesley tá falado pessoal um abraço até a próxima vamo que vamo amamos o Cruzeiro que interessa e